Música Oi, oi gente! Hoje eu vou falar da crise dos três meses na amamentação. Eu tô super afim de falar sobre esse assunto já tem tempo, porque eu acho que foi a fase mais difícil pra mim e ela foi difícil justamente porque eu desconhecia essa fase. Eu achava que o início da amamentação, o começo, era a parte mais difícil e eu achava que vencida essa parte, essa batalha já tava ganha. Mas a verdade é que eu não sabia desse momento, dessa fase dos três meses. Então eu achava que o começo era a parte mais difícil e, na verdade, esse momento foi a parte mais difícil pra mim. Isso tudo porque eu tava despreparada, eu nunca tinha ouvido falar desse momento. Inclusive no curso de amamentação que eu fiz durante a gravidez, que me ajudou tanto, que me trouxe tantas informações. Inclusive nesse curso não me falaram desse momento e é por isso que eu quero falar dele aqui com vocês. Sem dúvida alguma, o fato de eu desconhecer essa crise fez com que esse momento fosse muito mais difícil pra mim. Eu acho que se eu tivesse um pouquinho mais preparada, eu teria lidado melhor com essa situação. E esse momento foi tão delicado pra mim que foi o momento onde eu, de fato, de coração, pensei Será que vale a pena todo esse esforço? Então eu pensei em parar de amamentar nesse momento porque eu tava sofrendo. Eu fiquei pensando, poxa, às vezes é melhor uma mãe feliz, leve. Mas, enfim, eu fui procurar ajuda e eu consegui vencer esse momento. E eu comecei a perceber que esse momento é delicado pra muitas outras mães. Eu comecei a perceber que muita mãe, nessa fase entre os dois meses e três meses, começa a achar que o bebê tá chorando demais por fome, começa a achar que o seio tá meio vazio, meio mole, sem leite. Começa a achar que, não, eu acho que deu alguma coisa errada, não sei se o bebê tá bem, não sei se o meu leite tá sendo suficiente. E é aí, nesse momento, que muita gente começa a dar suplemento com fórmula. Então eu acho que isso acontece muito por falta da gente entender esse momento. E é por isso que eu quero muito falar dessa crise dos três meses, que na verdade não é crise. Por isso que eu quero explicar direitinho o que é essa fase dos três meses. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe tentou muito amamentar tanto meu irmão quanto eu. Mas por volta dos dois meses e meio, é sempre isso que ela me conta quando eu pergunto, que por volta dos dois meses e meio a gente começou a chorar demais. Ela achava que a gente chorava de fome. Ela começou a sentir que o peito dela tava vazio, que o peito dela não tinha mais aquela quantidade de leite que tinha no início. E ela foi procurar o nosso pediatra. Nessa fase é muito comum que o ganho de peso não seja tão intenso como ele é no primeiro mês, no segundo mês. Tanto que a curva de crescimento é uma curva, não é uma reta. Se fosse pra gente continuar ganhando peso como ganha, seria uma reta, certo? Mas não, é uma curva. Então o pediatra acabou achando que era melhor dar complemento, complementar com fórmula. E foi aí que a minha mãe começou a complementar com fórmula. A gente acabava mamando menos no peito, mamando a fórmula. E devagarzinho o leite dela foi diminuindo, porque menos sucção, menos demanda. O seu corpo entende que o seu neném não precisa mais de tanto leite. Então o leite dela foi diminuindo, foi diminuindo até secar. Ela, infelizmente, não conseguiu amamentar a gente mais que três meses, embora ela quisesse muito. E eu acho que o caso da minha mãe é um caso clássico do desmame nessa fase da tal da crise dos três meses. Por volta dos dois meses e meio do Luca, eu comecei a perceber uma mudança drástica na mamada dele. Ele, que era aquele bebezinho que adorava mamar, ficava mamando 30 minutos em cada peito, tranquilo, calmo. A gente vinha vivendo a nossa lua de leite tão sonhada. Tava vindo tudo muito bem, mas, de repente, aquele bebê que gostava de cochilar no peito, dormir no peito, começou a mamar. Apenas três, dois minutos. E parecia que brigava com o peito depois disso. E começava a chorar, chorava muito. E se recusava a voltar pro peito. Eu tentava colocar ele no peito e nada. Mamava só dois minutos e chorava, chorava. Choro forte, intenso. Não tinha o que parar, quanto mais eu tentava colocar ele no peito, mais ele brigava com o peito. Bom, outro fator que nesse momento também foi estranho, ele já vinha tendo um padrão de sono muito razoável pra um bebê da idade dele. E, de repente, ele começou a acordar inúmeras vezes durante a noite. Enfim, como eu não tava muito preparada pra esse momento, eu fui pega de surpresa, eu fiquei super preocupada. Eu ficava pensando, será que ele tá chorando de fome? Será que ele tá chorando porque ele tá com alguma dor? Óbvio que essa mudança drástica de comportamento dele me deixou super preocupada. Principalmente em relação à amamentação. Todas as mamadas do dia ficaram assim. Todas as mamadas do dia viraram essa briga com o peito, esse choro forte após a mamada. Mamada de apenas dois, três minutos. E é óbvio que eu fiquei muito preocupada. E essa preocupação começou a me consumir. É óbvio que amamentar dessa maneira é muito exaustivo. Foram dias e dias amamentando assim, nessa briga, nessa exaustão. E a minha cabeça ficava cheia de dúvidas. E o que não saía da minha cabeça era ele deve tá chorando de fome. Será que o meu leite diminuiu? Será que ele não quer voltar pro peito? Ele rejeita o peito porque o peito não tem mais leite? Ele mama e não sai mais nada? É por isso que ele chora? É por isso que ele tá bravo e frustrado? Isso não saía da minha cabeça. Essas dúvidas não saíam da minha cabeça. Eu não conseguia mais dormir. Nem quando ele tava dormindo eu não conseguia mais dormir de preocupação. Tudo que eu queria era saber exatamente quanto de leite eu tinha no meu peito. Quanto de leite ele tava mamando. E às vezes as pessoas ao nosso redor querendo ajudar. Muita gente falava Esse menino tá com fome. Menino tem fome. Dá uma mamadeira pra esse menino. Enfim. Óbvio que tudo isso afeta a gente. Principalmente quando você já vem nesse cansaço. Você já tá frágil. Pra piorar tudo. Eu tive uma crise na minha cervical. Eu fiz uma cirurgia na cervical. Há quatro anos atrás. E eu tive uma crise super forte nesse momento da amamentação. Porque eu passei dois meses e meio olhando muito pra baixo. Muitas horas olhando pra baixo. E com o ombro muitas vezes tenso. E tentando fazer suporte no neném. Neném novinho. Você tem que ajustar muito posições. Enfim. Isso acabou gerando uma crise absurda no meu ombro e no meu pescoço. E pra piorar essa fase. Deixar essa fase um pouquinho mais difícil. Essa crise veio com tudo. E eu tinha que ficar indo ao fisioterapeuta sempre que dava. E eu fisioterapeuta dando de mamar. Dava de mamar com colar cervical. Enfim. Isso acabou ajudando a deixar esse momento um pouquinho mais pesado. A gente correu pra pediatra do Luca. Que a gente... Eu confio muito. Ela é mãe do melhor amigo do meu marido. Eles cresceram juntos. Então além de excelente médica. É nossa conhecida. E nesse momento ela foi fundamental. Ela nos ajudou muito. A gente correu pedir ajuda pra ela. E ela me convenceu de que o Luca não estava passando fome. Ela me convenceu de que apesar do ganho de peso não ser muito intenso. O que é absolutamente normal nessa fase. Pois é uma curva de crescimento e não uma reta. A curva de crescimento dele estava ótima. Ela me garantiu de que estava tudo bem com ele. E que tudo isso era normal. E que fazia parte de uma fase que é conhecida como uma fase de ajustes. Então ela começou a me explicar exatamente quais são esses ajustes. O nosso corpo, logo após o nascimento do neném. Quando o leite vem após o colosso. O nosso corpo começa a produzir uma quantidade maior de leite. Porque ele não sabe direito ainda o quanto o nosso bebê precisa. E por volta dos dois meses. A gente que estava com aquele peito cheio. Que ficava duro. Que às vezes vazava. Muito comum você dava de mamar num peito. O outro peito estava vazando. Ou então se o bebê dormia, sei lá. Várias horas seguidas o seu peito começava a vazar. Vai tomar banho. Água morna e leite vazando. Tudo isso é absolutamente normal no começo da amamentação. E é também absolutamente normal que a partir de dois meses, dois meses e meio. O seu corpo comece a fazer um ajuste. Um ajuste de acordo com a demanda. Então o seu corpo começa a entender quanto leite o seu bebê precisa. E o nosso corpo para de fazer o desperdício. E começa a produzir um volume de leite mais exato com a necessidade do nosso bebê. Além desse ajuste no volume de leite, o bebê tem uma mudança drástica comportamental nesse momento. É a partir dos dois meses, dois meses e meio, que eles começam a perceber o mundo ao retorno deles. Então eles se distraem com mais facilidade. Eles se movimentam na mamada muito mais. E é interessante que essa fase entre os dois meses e meio, que eles começam a perceber o mundo fora da barriga, é a fase em que eles mais choram. É o pico de choro dos bebês. Isso porque eles percebem de fato que estão fora da barriga. E esse mundo fora é diferente, é novo. E a impressão que dá é que eles choram pedindo para voltar para o aconchego da barriga. E é por isso que nessa fase a gente chama de fase da cólica. Mas a verdade é que é uma junção disso tudo. É todo esse mundo novo acontecendo, essa transição, que eles começam a tomar conta, perceber essa transição. Além dessa mudança comportamental, conforme os bebês vão crescendo, já com dois, três meses, eles já estão muito mais fortes e eles são capazes de esvaziar o peito com muito mais rapidez. É comprovado em vários estudos que bebês nessa fase são capazes de esvaziar o peito em três ou até dois minutos. O que a pediatra do Luca tentou me explicar foi que todos esses ajustes são simplesmente indícios de que o bebê aos três meses segue um padrão de crescimento evolutivo. Ou seja, por ele ser mais forte, mais experiente, agora ele se tornou mestre na arte da sucção. E é por isso que ele mama tão mais rápido. E é absolutamente comum que nesse momento ele esteja muito mais curioso e se distraia mais facilmente. E ela também diz que é muito comum nessa fase eles terem uma fase de choro mais forte, muito por conta das cólicas ou por conta do refluxo fisiológico, que foi o caso do Luca. Eu fiquei muito mais tranquila de saber que tudo aquilo que a gente estava vivendo era normal. Mas eu confesso que lá no fundinho eu ainda tinha uma dúvida se o meu leite era suficiente para ele ou não. Eu ainda achava que estava com pouco leite. Então eu pedi para ela se ela poderia me prescrever um medicamento para aumentar a minha produção de leite. Eu sei que tem muita gente que toma esse tipo de medicamento no Brasil. Eu conheço várias amigas que tomaram, então eu pedi a ela. Mas ela me explicou que esses medicamentos aqui são proibidos. Eu não sei exatamente porquê. E depois eu fui entender que de fato eles são proibidos aqui. Eu tenho até algumas amigas que estavam pedindo para trazer do Brasil, enfim. E ela tentou deixar bem claro para mim que eu precisava confiar no meu corpo, que o meu leite era suficiente para o meu filho. O meu corpo sabia exatamente o quanto o meu bebê precisava e que era para eu ficar tranquila. Que o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo era absolutamente comum. Que a maioria das mulheres tem essa sensação nessa fase de que tem pouco leite, mesmo tendo o suficiente para os seus bebês. Tudo isso, assim, é muito lindo de ouvir, mas é difícil de você colocar dentro da sua cabeça e entender que tudo isso é a realidade. Então eu falei para ela, mas tem alguma coisa natural que eu possa tomar? Enfim, ela falou, quer saber, Fernanda, eu vou te encaminhar para um círculo de amamentação. Lá elas vão poder te passar algum composto de ervas natural, se você quiser. Lá elas vão acompanhar as mamadas do Luca. Então, assim, elas vão poder te esclarecer todas as dúvidas e eu acho que elas vão te dar mais confiança. Elas vão te trazer mais tranquilidade. E eu ouvi o conselho dela e comecei a frequentar esse círculo de amamentação, que me ajudou muito. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como finalmente a gente chegou ao fim dessa crise. Até lá! Beijos! Tchau!